Olá galerinha, eu sou o Cantor Bebezão, estou passando aqui para convidar vocês para um super show que vai ser realizado em Vitória da Conquista, a inauguração de uma casa de show Dubai Center Show, beleza? E esse show fica por conta da banda A10 e a super banda Angu de Caroço. Vai ser barril papai!